Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos, meus irmãos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, que as bênçãos do Senhor possam te alcançar aonde você estiver, não somente a você, mas toda a sua parentela em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero aqui compartilhar com vocês, meus irmãos, dois vídeos de despertamento. Na verdade, são vídeos de alerta para mim e para a sua vida. Meus irmãos, é muito forte o que Deus falou através desses vídeos, através dessas duas irmãs, a qual eu vou estar colocando aqui para vocês assistirem. Meus irmãos, é tempo de nos colocarmos na presença do Senhor. Nós podemos ver que o Senhor tem falado, o Senhor tem nos mostrado, através de muitos acontecimentos, muitas coisas, que a sua vinda está muito próxima. Então, eu chamo a sua atenção agora, preste atenção, meu irmão, no que Deus mostrou a essas duas irmãs. É um grande alerta do Senhor para a sua igreja. É preciso que eu e você, a igreja, a noiva de Cristo, esteja preparada, porque o que está para acontecer é muito forte, meu irmão. Então, preste atenção agora nesses vídeos. Eu tenho certeza que o Senhor Deus falará com você. Preste atenção, meu irmão. Eu venho relatar um sonho que eu tive esta madrugada. Essa noite eu fui dormir, depois florei, depois das três horas da manhã. Eu tive um sonho, irmãos, que havia uma grande fila e muita gente nessa fila. Tinha muitas pessoas do exército que estavam ali organizando aquela fila. E tinha muitas pessoas com a sacolinha na mão, uma sacolinha transparente. É com algo, assim, para fazer para o governo. Eu só não sabia o que era aquele, irmão. E de frente de nós tinha um telão muito grande. E naquele telão aparecia o governo. E nisso, ele falava conosco. Todo mundo parava para ouvir ele. Mas só que eu só via pelos lábios dele. Eu não via o que ele falava, irmãos. Ele fazia cara de bravo, cara feia. Aí, no sonho, irmãos, eu falava assim, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. Não deixa eu ficar, Senhor. Pô, Jesus, não deixa eu morrer para a grande tribulação. Não deixa, Senhor, eu ficar. Não quero perder minha salvação, meu Deus. E uma voz falava comigo no sonho. Falta pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo resta para a grande tribulação. Eu gritava, Senhor, eu fiquei, Jesus. Eu fiquei, Senhor. Não me deixa, não, Jesus. E naquilo, irmãos, eu abria a Bíblia. Eu procurava a Bíblia desesperada para ler a Bíblia. E quando eu esfoliava, assim, as Bíblias, a Bíblia, irmãos, desesperada, para ler a palavra do Senhor, para saber, para ter uma noção naquela hora do que estava acontecendo, do que eu teria que fazer. Porque no sonho eu ficava, irmãos, para a grande tribulação. E eu estava querendo procurar ter uma noção de o que eu ia fazer, irmãos. Porque eu fiquei desesperada. E nas folhas, irmãos, da Bíblia eu não via nada. Desaparecia tudo. Estava tudo sumido, as letras da Bíblia. Não tinha palavras nenhuma, irmãos. O Senhor tem me dado sonhos muito da grande tribulação. Oh, irmãos, é muito difícil. É difícil a gente pedir, a gente pede ao Senhor o sonho. Mas o Senhor tem nos despertado mesmo no sonho. É muito difícil. É difícil saber. A gente parece que está vivendo a realidade ali dentro daquele sonho. Porque o desespero é muito grande, irmãos. É muito difícil. No mundo em que vivemos, irmãos. Muito difícil. O amor dos irmãos estão se esfriando. Ninguém tem amor a ninguém mais. Oh, irmãos, é só Jesus para nos dar força nesses últimos dias. Jesus está muito perto mesmo, irmãos. Então, aqui, irmãos, eu vim aqui para compartilhar com o povo de Deus. Aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. Que estão desviados. Irmãos, eu estou na presença do Senhor. Mas eu preciso me consertar também. Nós não somos perfeitos. Nós somos humanos. Nós estamos aqui em carne. Mas Jesus, ele fez o que ele pôde por nós. Ele veio aqui nessa terra. Ele morreu crucificado. Por nós, irmãos. Imagine Jesus estar ali. Naquela cruz. Carregando todas as nossas dores. Todos os nossos sofrimentos. Ele não precisava passar pelo que lhe passou, igreja. Jesus não precisava porque ele era santo. Então, irmãos, vamos dar valor. Vamos dar ouvido. Tudo que está acontecendo, irmãos. É para mim também. É para mim, irmãos. Mas eu quero compartilhar com o povo de Deus. Com a igreja. Para aqueles que não são crentes. Aceita Jesus. Jesus está voltando. Não falta mais nada. Nós temos que vigiar. Não há mais tempo, irmãos. De ficar brincando com as coisas de Deus. Não há mais tempo. Vamos nos consertar, igreja. Vamos. Jesus está às portas. Ele está para vir aí de uma hora para outra. Para buscar o teu povo. Um povo que foi lavado e remido pelo sangue do cordeiro. É difícil, irmãos. É muito difícil. Mas nós temos que pedir. Se agarrar nas vestes do Senhor. É muito difícil. Porque este mundo não tem nada que presta, irmãos. Nós estamos aqui de passagem. Estamos aqui nessa terra. De passagem. Glória a Deus, meus irmãos. Vocês viram aí, né? O que Deus mostrou a essa irmã. É algo tremendo, meus irmãos. É algo que em breve vai acontecer. Não vai demorar. Onde o governo do anticristo reinará sobre essa terra. E aqueles que ficarem vão sofrer, meus irmãos. Debaixo da governança desse grande homem, entre aspas, né? Que é o anticristo. Então, meus irmãos. Que possamos estar preparados. Porque isso breve vai acontecer. E aqueles que ficarem, será muito triste. E eu quero chamar sua atenção agora para esse vídeo também. Onde essa irmã vai estar contando uma grande experiência. É muito forte, meus irmãos. Ouça o que ela vai estar relatando. Chamar a sua atenção neste dia. Para estar passando algo que o Espírito Santo de Deus passou para mim esta semana. Eu tive uma visão de quarta para quinta-feira. Acordei às cinco da manhã muito desesperada. Preocupada. E confesso que chorando demais. E temendo também. Porque quando o Senhor nos chama. Ele nos convoca para estar na presença dEle. Nós temos que estar sujeito a passar por todo tipo de coisa. E o que eu senti nesta quinta-feira. Às cinco da manhã. Foi algo que eu não senti há muito tempo. De cristã que eu sou. A visão é muito extensa. Tem algumas pessoas que eu conheço. Que estão nela. Porém, eu não vou citar toda a visão. Porque as pessoas em que eu via. Eu já passei o recado para cada uma delas. Mas uma parte da visão eu recebi a ordem da parte do Senhor para divulgar para toda a igreja de Cristo. E eu quero que você preste muita atenção. Como eu já disse. O sonho foi extenso. A visão foi extensa. Mas uma parte. Eu estava dentro do carro do meu esposo. E de repente. As portas se travavam do carro. E do lado de fora. Eu vi algumas pessoas. Aonde. Do meu lado esquerdo. Eu via que vinha. Uma grande. Avalanche de água. Como se a água do mar. Viesse sem controle. E trazendo muita sujeira em si mesmo. E no momento eu comecei a me desesperar. Porque eu tentava salvar as pessoas que estavam do lado de fora daquele carro. E eu chamava todos para entrar dentro do carro. Porém, eles não me ouviam. Porque as poças estavam travadas. E as janelas fechadas. Conforme a água vinha. Levava as pessoas. E quando levava. Eles eram triturados. Por uma cratera. Um buraco que se abria negro muito grande. E eu me acordei desesperada. E eu ouvia uma voz muito alta. Que dizia. É já a última hora. É já a última hora. E um relógio que tocava muito alto. E eu sabia que estava avisando algo. Que já era a última hora. Quando eu acordei. Eu acordei desesperada. Acordei. Sufocada com aquilo que eu tinha visto. Porque eu queria salvar aquelas pessoas. E eu não podia. E o Espírito Santo foi. Falando comigo. Eu vi uma voz muito clara dentro de mim. Com um som de águas. Que entravam dentro de mim. E saia. Entrava e saia. E o Senhor disse para mim. Filha. Diga para o meu povo. Eu estou. Sacudindo a figueira. Eu estou escolhendo os justos. As pessoas que sinceramente estão fazendo a minha obra de verdade. Porque muitos estão brincando de ser cristão. Muitos acham que me enganam. Muitos estão em cima de altares. Muitos cantores louvam. Achando que estou recebendo. E não estou recebendo. Porque o pecado já está fedendo nas minhas narinas. E o Senhor me deixou algo muito claro. Ele disse para mim. Que todos os dias. Satanás vai até a Deus. Com uma lista de nome de gente evangélica. Cristãos. Pedindo a vida dessas pessoas para Deus. Porque já estão no pecado. Porque tem ódio em seu coração. Porque tem inveja. Maldizem seu próximo. E o Senhor foi citando muitas coisas. Que está escrito na Bíblia. E naquele momento. Deus falou para mim. Que já por muitos dias. Satanás tem pedido essas almas para Deus. E o Senhor tem poupado. Por causa do seu filho Jesus Cristo. Que tem pedido misericórdia. Tempo para essas pessoas se arrependerem. Só que infelizmente. Muitos não estão nem aí. E Deus disse que esse ano. É o ano. De Ele marcar os escolhidos. De Ele separar o povo dEle. Que irá subir para a glória. E as pessoas que estiverem brincando de ser cristão. Brincando do evangelho. Brincando de pregar. Brincando de louvar. Dentro da igreja. Fazendo coisa errada. Achando que Deus. Deus não vai fazer nada. Deus disse para mim. Que Ele vai entregar a alma dessas pessoas para Satanás. E será terrível. O juízo de Deus. Será terrível. O Senhor disse para mim. Filha. Avisa ao meu povo. Que é tempo de se consertar. É tempo de viver em santidade. Sair do comodismo. Porque muitos crentes já não oram mais. Já não jejumam mais. Já não buscam mais. Dentro das igrejas está tendo guerras. Um querendo ser melhor do que o outro. Buscando posição. E o Senhor tem olhado para a terra. E tem sentido nojo de muitos crentes. Que dizem que são evangélicos. Que dizem que são crentes. E não tem dado testemunho. Porque você pode enganar teu pastor. Você pode enganar tua pastora. Tua mãe. Teu pai. Seja quem for. Tua mulher. Ou teu marido. Mas o Senhor sabe o que acontece dentro de quatro paredes. O Senhor conhece o teu coração. Então meu querido. Minha querida. Você que está ouvindo. Assistindo esse testemunho. Eu te suplico pelo amor de Deus. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. É tempo de nós descermos em oração. E nos consertarmos a cada dia. Porque a vinda do Senhor está próxima. Não queira provar da ira de Deus. Porque se um dia você vier a falecer. Ou o Senhor vier a buscar sua igreja. Da forma em que talvez você se encontre. Você pode ir para o inferno. Você sabe disso. Muitos deixaram de acreditar no inferno. Muitos só acreditam no céu. Mas o inferno ele é real. Ele existe. E no dia da tua morte. No dia em que o Senhor vem a buscar sua igreja. Ninguém vai fugir. Do dia do julgamento. Então meu amado e minha amada. Você vai ver. Muitos que estão lá em cima. Vivendo do pecado. Vivendo na mentira. E pregam. Levem a obra do Senhor na brincadeira. Achando que podem andar de qualquer jeito. Fazer qualquer coisa. Você vai ver. Essas pessoas. Entrarem em um estado deplorável. Que não vão conseguir se levantar novamente. Porque Deus me disse. Que essas pessoas. Que não levarem a obra dele. A sinceridade. A obra a sério. Ele disse para mim. Que vai permitir Satanás. Tomar conta da vida deles. É uma alerta para você. É uma alerta para mim. Que nós possamos descer cada vez mais. E repasse esse vídeo para quantas pessoas for necessária. Porque o Senhor me mandou avisar a igreja de Cristo na terra. Acredite você ou não. Eu estou passando aquilo que Deus me mandou. Vamos orar. Vamos buscar por esta nação. Pelo Brasil que está doente. Vamos orar uns pelos outros. É hora da igreja de Cristo. Descer. Descer. Descer de pressa. Porque estamos. Como as dez virgens. Cinco eram loucas. E cinco prudentes. Porém essa passagem me chama muita atenção. Que todas adormeceram. Até as que tinham azeite. E a igreja de Cristo está dormindo. Está dormindo. É hora de acordar. É hora de se pôr de pé. É hora de guerrear. Para que o diabo não tome a tua coroa. Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês viram aí. Esses dois vídeos. Meus irmãos. Que servem de despertamento. Para nossas vidas. Eu sei que tem muitas pessoas. Que gostam de assistir vídeos. Que falam somente. Da volta de Jesus. Que falam somente. Que Deus é amor. Deus também exorta. Meus irmãos. Aqueles que ele ama. Então. Esse vídeo é um vídeo de exortação. Para aqueles que estão despreparados. Aqueles que estão desapercebidos. Para que possa imediatamente. Voltar a Cristo. Voltarem rapidamente. Aos caminhos do Senhor. Porque não é tempo mais. De viver longe de Cristo. Não é tempo mais. De ficar. É. Se iludindo com as coisas. Desse mundo. Coisas passageiras. Porque a vinda do Senhor. Será quando ninguém menos esperar. A Bíblia nos fala. Que a vinda do Senhor Jesus. Será como a vinda de um ladrão. Que ninguém sabe a hora. Nem o dia. Então meus irmãos. Que todos os momentos. Todos os dias. Nós possamos estar preparados. Para subir com Cristo. Amém. Muito obrigado. Por você ter assistido esse vídeo até aqui. Eu quero aqui pedir de coração. Meu irmão. A todos vocês. Compartilhe esse vídeo. Vamos alcançar outras almas. Outras vidas. Para o reino do Senhor. E se você não é inscrito aqui no canal. Eu quero te convidar. Meu irmão. A se inscrever. E fazer parte dessa família. Abençoada por Deus. Infelizmente. Muitas pessoas. Que assistem os vídeos aqui do canal. Não são inscritas. Então eu quero te convidar. Se inscreva. Se você não é inscrito. E eu tenho certeza. Meu irmão. Que Deus continuará. Falando com você. Através dos conteúdos. Aqui do canal. Então. Venha fazer parte da nossa família. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Meus irmãos. Em nome de Jesus. E até a próxima oportunidade. Se assim Deus nos permitir. E fiquem todos. Na paz do nosso Senhor. E salvador Jesus Cristo.